Olha aí pessoal, está chegando aqui já em Caxias, Flores de Olambra, primeira feira de Flores de Olambra que está sendo organizada pela APAI também, parceria com a APAI, estão chegando, vão ficar em exposição até domingo em Caxias, já começam a chegar aqui a partir desta terça-feira, a partir das 9 da manhã até domingo das 9 da manhã até às 21 horas e aí as pessoas vão poder comprar com mais de 20 espécies de flores aí que as pessoas vão ter à disposição, olha só que maravilha tem a mancha aí das flores, tem muita variedade a partir de amanhã, a partir desta terça-feira até domingo O estande foi preparado aqui em frente à Igreja da Matriz para apresentar estas variedades aqui para todos os Caxienses